Temos aqui um retângulo. Tem uma altura de 5 nonos de 1 metro e uma largura de 7 oitavos de 1 metro. Qual é a sua área? Convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem sobre isso. Bom, uma forma de pensar nisso é considerarmos que a nossa área será apenas a largura vezes a altura. Temos apenas de multiplicar essas duas dimensões. Então, a largura é 7 oitavos de 1 metro. Portanto, será 7 oitavos de 1 metro vezes a altura. Vezes a altura, que é 5 nonos de 1 metro. Vezes 5 nonos de 1 metro. E isso vai dar quanto? Bom, isso será igual a metros vezes metros, que nos dá metros quadrados. Então, metros quadrados. Poderíamos escrever isso desta forma. E depois teremos 7 vezes, isto noutra cor, teremos 7 vezes 5 no numerador, que nos dá 35. E depois, no denominador, no denominador teremos 8 vezes 9, que nos dá 72. E terminaríamos. Esta é a área deste retângulo. É 35 setenta e dois avos de 1 metro quadrado. Agora, quero pensar um pouco mais profundamente no porquê disto fazer sentido. Ou, na realidade, pensar noutra forma de fazer isto. E, para o conseguir, vou dividir esta zona em retângulos iguais. E vemos que temos 7. Se formos na direção horizontal, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou, poderíamos dizer que cada uma destas linhas tem 7 destes retângulos. Em cada coluna, temos 1, 2, 3, 4, 5 destes retângulos. Então, podem ver que temos 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 5 vezes 7 destes retângulos. Então, temos, então, 35. Temos 35 retângulos. Vou só escrever isto. 35 retângulos. E qual é a área de cada um destes retângulos? Bom, se isto tem 7 oitavos de 1 metro de largura e isto está dividido em 7 secções iguais na direção horizontal, isso significa que cada um destes tem exatamente 1 oitavo de metro de largura. E, seguindo esta lógica, cada um destes, se isto tudo são 5 nonos e a altura de cada um destes é 1 quinto, porque temos 5 retângulos por coluna, então, a altura de cada um destes será 1 nono de 1 metro. Então, qual será a área desta parte aqui? Bom, será 1 nono de 1 metro vezes 1 oitavo de 1 metro. Então, esta área, esta área aqui, será apenas 1 nono de 1 metro vezes 1 oitavo de 1 metro, que é igual a 1 vezes 1 é 1, 9 vezes 8 é 72, e metros vezes metros é metros quadrados. Então, a área de cada um destes 35 é 1 setenta e dois avos de 1 metro quadrado. Portanto, a área de todos eles combinados será 35 vezes a área de cada um deles. 35 vezes 1 setenta e dois avos de 1 metro quadrado. E isso será igual a quê? Bom, será exatamente o mesmo que tínhamos aqui. 35 vezes 1 setenta e dois avos de 1 metro quadrado será 35, 35 setenta e dois avos de 1 metro quadrado. E este 35 é o mesmo que tínhamos a amarelo. É este aqui. Então, mais uma vez, podemos apenas multiplicar 5 nonos por sete oitavos para obter o que obtivemos aqui. Mas, espero que, quando pensaram na área de cada um destes retângulos, isso tenha tornado mais intuitivo perceberem de onde é que vem este número. E este número é o mesmo que tínhamos aqui.